Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Solar Z Talks. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre boas práticas na integração. E para falar sobre isso, estamos recebendo a equipe do Mais Que Eficiência, empresa essa que tem desempenhado um papel crucial na modelagem do cenário energético atual. Roglas, dê as boas-vindas para os nossos convidados aqui, o Marco e a Johanna. Fala, Tuco, tudo certo? Tranquilinho? Tá na paz? Tá na paz? Quem a gente tem aqui hoje? Tiptoker. As lendas. O cara que toma banho e faz teste energético embaixo do chuveiro. Esse é o cara que está na nossa frente hoje, um dos reis aqui do TikTok, da parte da energia solar. E também a Johanna, que é sócia dele. E aí a gente vai conversar muito hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre boas práticas e também sobre para onde vai esse mercado, para onde conspira. Pode ser um dos podcasts mais polêmicos, então se você ainda não me segue, siga agora, roglas.solarz. Siga eles, eles vão apresentar as redes sociais dele também. Tuco, faça as honras. Primeiramente então, Marco, seja bem-vindo. Você que é o TikToker, o mais famoso TikToker da indústria solar, não é isso? É ele, com certeza. É o Marco, seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja presente aí para o nosso público. Opa, pessoal! Assim que eu começo tudo o vídeo. Boa, do vídeo. Meu chão. Eu sou o Marco Souto, sou diretor de aplicação da Mais Que Eficiência. Não sou sócio da Johanna, ela é sócio da Juliana, sou funcionário das duas. Ah, tu é o colab. É, não, porque se tem um cara, o cara que tem o cartão da empresa e toma as cajibrina, acaba comprando o Pirâmide. Então não. Eu só sou funcionário dela e delas que me toca a vida, certo, gente? Então eu sou diretor de aplicação da Mais Que Eficiência, eu cuido de toda a parte de entretenimento, briga e confusão na empresa. Relações públicas. Relações públicas. É para dar o currículo? Vai. Sou professor de pós-graduação da cadeira de eficiência energética para o curso de energia. Fala, precisa mostrar mais credibilidade, então, né? É, é. Tenho o maior perfil de eficiência da América Latina, com mais de 600 mil pessoas seguindo, me sigam, arroba Mais Que Eficiência. E o principal, eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Boa. Bom de papo, né? Bom de papo, bom de papo. E aí, Johanna, como é que você vai superar essa apresentação? Nossa, essa apresentação foi boa. Gente, olá, tudo bem com vocês? Depois da... Ai, é que é muito difícil minha rede social, é Leo Vental e Johanna. Então... Tá na hora de mudar esse... Tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar e botar... É impossível. Johanna Solar. É, vai ter que ser Johanna Solar, vai ter que mudar, não vai ter jeito. Sou sócia do Marco, faz mais ou menos uns seis meses. A gente uniu forças. Eu venho da indústria e ele vem do residencial, no solar. A gente uniu as duas coisas pra gente alçar novos voos. Hoje a gente tem também um podcast que na... É um Instacast, não um podcast. É um Instacast. Eu tô no mercado já faz mais de quatro anos, no solar. E eu comecei essa correria no solar, foi quando eu instalei meu primeiro projeto, né? Que foi industrial e aí eu realmente fui totalmente pro lado da indústria. Mas você já vinha dessa área pra ter ido procurar um projeto? Não. Não. Ninguém. Ninguém. Utopia. Ninguém te conta a verdade. Eu vou te contar. Ninguém, quando tem dez anos, fala assim, eu vou instalar a fotovoltaica. Só tá no fotovoltaico o cara que é louco, que caiu no colo e que falou... Porque você tem uma injeção. Eu tava conversando... A semana passada a gente tava lá com o Isaac, eu tava conversando com os caras. Eu falei, sabe o que acontece? Primeiro fotovoltaico é igual a primeira namorada. Você instalou o primeiro fotovoltaico, você sente borboleta no estômago igual a da primeira namorada, pensando, será que vai funcionar? Funcionou o segundo passo. Você fica ligando pro cliente pra ver se não pegou fogo. Mesma coisa que você faz com aquela primeira namorada. Você liga e tudo bem. Toda semana você quer conversar com ela, toda semana você quer sair junto. E o terceiro passo é o seguinte. No final, você olha a sua conta e fala, caraca, se eu for pensar, eu não fiz nada, é só subir no negócio, preguei uns negócios lá, ganhei tudo esse dinheiro, viciou. Isso daí entra na veia, é adrenalina pura. Então eu tô na área errada. Tá. Com certeza. Com certeza. Vai no fotovoltaico. É paixão. É muito louco. É o melhor mercado disparado aí no Brasil. Melhor mercado. E conta pra gente, vocês aí, como é que vocês se encontraram, como é que foi esse processo em relação a essa parceria. Nossa, tem gente que fala, né, nossa amizade não foi feita no banco de trás do Fusca, a nossa foi. Fomos para BH com, foi... Fomos fazer um evento em BH, eu era palestrante no evento, um dia, um pouquinho antes, virei pra gente e falei, ah, vamos pra BH? Ela olhou pra mim, ela falou, será? Eu falei, vamos. Aí eu já pensei, né, quando eu falei, vamos, vai ser legal, ela falou, vamos. Eu já pensei, nossa, ela tem um namorado, né, meu? O namorado dela, não vai deixar, vai viajar. Meu, tá louco. Eu conhecendo a Juliana, Juliana já ia falar, vai, vai, leva ela, pelo menos vocês vão conversando, não sei o que lá, foi nessa. E o namorado dela nem viu, ela só falou, vou pra BH. Tô indo. Fomos pra BH. Quando nós fomos pra BH, foram nove horas dentro de um carro, conversando sobre tudo, aí começa a falar, não, porque... Mas quem convenceu quem? Não, foi... É que... Sabe um combo sem as um convite? Quem foi, né, que, ó... É, que assim, sabe, começou o domingo convitear. Alguém quer ir pra BH? No evento? E eu, hum, acho que eu vou, hein. O evento era legalzinho e tal. Era legalzinho e fomos. E passou uma semana em BH. Nós fizemos o evento, mas fomos conhecer os distribuidores, entender um pouquinho do mercado fotovoltaico de BH. Descobrimos que lá, embora o Minas Gerais seja um estado enorme, cheio de instalação, tem muita instalação. Lá, perto de São Paulo, só, não é? No ranking, acho que tá em segundo BH. É, Minas Gerais. Nós descobrimos o quê? Que tem as mesmas falhas que tem no nosso mercado. Mesmo problema que tem em todo o mercado. Por quê? Lembra? O bichinho, quando pica, não existe. Você não tem uma formação tradicional pro fotovoltaico. Então, cada um faz do jeito que quer. Aí, se você fez o curso da internet de R$97, você vai aprender até a precificação. O cara te entrega uma precificação toda furada. E eu e a Hannah, a primeira coisa que eu falei, não, porque quando eu faço isso, eu cobro R$1,50 cada watt instalado. Ela falou, ela fez uma conta e falou, eu também. Eu fiz a conta e deu igual. Igualzinho a nossa precificação. Eu falei, peraí. Porque quando eu falo, eu cobro R$1,50 o watt instalado, tem cara que ela é privada, você é louco. Você vende? Pô, eu vendo a 30%. Você tá vendendo 100% do material. Eu falei, pô, mas é engenharia. Sim. E aí, quando a gente falou isso, deu sinergia. Eu falei, sério? Então, como é que você faz? E aí, a gente começou a conversar. E a gente viu que era exatamente a mesma coisa. Até marcas, a gente usava as mesmas marcas. A gente tinha o pós-venda exatamente feito do mesmo jeito. Então, a gente uniu as duas coisas. Até porque já era a mesma empresa. Você só precisava se encontrar. Exatamente. Porque são boas práticas. Elas são aplicadas em qualquer negócio por pessoas que nunca se viram. São boas práticas. Sim. E aí, é muito louco. E agora eu quero saber o primeiro projeto de cada um de vocês. Vai, Rana. Eu me nego. Quero saber qual foi o primeiro projeto de vocês. Como é que foi. Você falou que começou. Apareceu lá pra você esse projeto. É, então. Eu fui mais pro lado da indústria. Porque como Indeatuba era uma cidade que tinha... Eu mapeei todos os meus concorrentes. Eu tinha 62 concorrentes numa cidade de 200 mil habitantes. E aí, eu pensei. Meu, eu não vou ficar brigando por causa de uma casa com gente que vem com preço maluco e acha que é isso. Aí, eu fui pro lado do industrial. Meu primeiro projeto foi 110 kW pico. Era numa indústria. Lógico, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Tinha feito um curso que era numa franquia que eu tava ainda na época. Fiz o curso e meti a cara. E como que você convenceu? Foi um pouco difícil. Porque no começo eu me enrolei, hein? E eu tinha seis concorrentes nessa indústria. Falei, eu não vou perder esse negócio. Nem ferrando. Fui atrás, corri. E falava, ai, mas... Aí eu comecei a fazer ele... Ele entender o que que eu estava vendendo e o que que os concorrentes estavam vendendo. Eu falava, olha, essa marca é isso, essa marca é aquilo. Isso aqui não vai dar certo. Mas eu não sabia nem o que eu tava falando direito. Mas já era uma boa prática. Já era uma boa prática. Pelo menos apontando o produto, o equipamento, o formato. Só o cabo, né? Ganhou a confiança, né? É, ganhei. Mas nem ela sabia o que eu tava vendendo. Nem eu sabia o que eu tava vendendo. Aí ele... Poxa, Johanna, você me convenceu. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, tá aqui o contrato. Eu já tinha levado o contrato pro cara. Eu sabia que você ia ser conveniente. Qual foi o ticket médio? Quanto que foi um projeto? Foi um projeto... Na época, acho que deu 380 mil. Olha só, a primeira venda, 380 mil. Baita ticket alto. Mesmo com bastante margem, podia ter uma margem de erro grande. Não. É... É assim, quanto maior o projeto, mais placa você vai ter que pôr pra recuperar, mais cabo você vai ter que trocar. Gente, isso daí é sério. Mais mão de obra. Mais mão de obra. Aí eu fui aprendendo, eu fui vendo que... Falei, meu Deus do céu. Eu pensava naquele cabo de 4 milímetros. Eu ligava toda semana depois pra ele. Eu ligava pra ele e falava assim, Oi, seu sistema tá funcionando? Ele tá, tá tudo certo. Ó, fio na barriga do primeiro. Segundo, você vai ter que ir falar toda semana pra ver que a jornada é a mesma. É de todo mundo é a mesma. É a paixão. E aí eu falei, opa, mas esse negócio dá dinheiro de verdade. E aí você vai indo. É que nem o Marco fala, quando o bichinho picou, você vai embora. E aí, no caso, você fez esse meu projeto, fio de 4 milímetros, depois precisou fazer os ajustes. Todos os ajustes feitos, tudo certinho. Hoje funciona lindamente o sistema dele. Hoje não precisa ligar mais pra ele. Já sabe que tá monitorado, né? Já tá monitorado. Já tá monitorado. Tá tudo certo agora. E você, Marco, seu primeiro projeto? Meu primeiro projeto foi nove placas, três e pouco quilowatt. Ou foi na sua casa? Não, você é louco na minha casa. Eu tava perguntando pro pessoal, né? O pessoal sempre falava, o primeiro projeto foi o meu, da minha casa. Não, na minha casa eu botei faz dois meses. E eu, na verdade, faz três meses eu botei pra testar. Minha casa é um grande laboratório que eu tô fazendo de teste. Já descobri marcas que não uso, porque eu testei na minha casa e tá dando... Gente, é sério. De uma marca pra outra, dá 20% menos produção do inversor. Isso é muito bravo. E imagina, a gente faz engenharia, né? A gente não faz estação, a gente faz engenharia. Então a gente já tem uma perda ali de 27% calculado. Imagina, com mais 20% do inversor perdido. Então tem um monte de coisa. Então na minha casa é feito isso. Mas meu primeiro projeto foi um projeto de nove placas, de 400 e pouco. Um projeto numa residência que eu não contei pra ele que ele era a primeira. Mas eu acho que ele percebeu, porque uma hora o cara percebe. E nós fizemos com tanto carinho, tanto cuidado, que eu não retrofitei absolutamente nada. Depois eu descobri que eu desperdicei, na verdade. Podia ter feito diferente, podia ter feito mais simples. Mas eu queria um laboratório. É, o excesso é pra educação, né? É, foi pra aprender. Pra aprender e cobrei barato pra aprender também. E foi quanto tempo atrás essa instalação? Em 2017 pra 18. Um bom tempo. Funcionando até hoje? Funcionando até hoje. E vou te falar. Dava pra melhorar. Dava pra melhorar. Mas ele vendeu a casa. Já tá com um novo proprietário. Que nós estamos conversando, inclusive, em expansão. Mas é assim. Sempre o primeiro projeto, ele é louco, né? Porque você fica... Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Como é que funciona? E quando você vê ele funcionando, que você entra no... Aí vamos lá, no monitoramento. E você vê lá que tá desempenhando. Você fala, pô, dá legal. E dali pra frente, como a nossa base é uma base de engenharia, e isso é muito louco, né? Quando a gente fala em base de engenharia, é uma base muito sólida. A gente tem o hábito de fazer o quê? O cara fala assim, ó, já veio seis pessoas aqui e não consegue instalar. Ah, eu adoro. Falou, vamos ver qual é o desafio. Por quê? Onde ninguém quer pisar, já é um diferencial. O cara paga o quanto você cobrar. Exatamente. Concorrente caiu. Aí eu fui lá, só eu contando um caos. Fala, cara de projeto, né? Cheguei num cliente, ele falou assim, ó, você é o sexto que vem aqui. Nenhum instalou. Olhei um baita casarão, mil metros de telhado, falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Vamos lá. Falei, pô, legal. Ele falou assim, então, você conhece isso? Ele aponta uma plaquinha do IPHAN, tombado pelo patrimônio histórico. Eu falei, caraca. Ele falou assim, eu vou te mandar o book. Ele me mandou o book do patrimônio histórico, que eu fiz. Quando eu li patrimônio histórico, tem uma engenheira. Ó, gente, anotem aí, uma engenheira de Salvador. Quem quiser, me pergunte, eu passo o contato dela, que ela é a engenheira mais fera que eu conheço de projeto pra patrimônio histórico. Tanto que ela tá em Salvador. Mandei pra ela e falei, Jade, como a gente faz? Dá pra fazer. Projeto fácil. Eu não posso furar nem... Ó, das quatro paredes, eu só podia furar a sul. Nenhuma outra parede, eu podia furar a parede tomada pelo patrimônio histórico. Eu não podia furar... Eu não podia... Descaracterizar a estrutura do telhado, mas eu podia quebrar a telha. Mas a parede que eu podia furar, eu não podia passar pelas janelas. Então, tem um monte de coisa. E tinha uma sombra de um jatobá, nunca vi uma sombra de uma árvore que é tombada pelo patrimônio histórico, então não pode podar a árvore. Esse era o desafio. Instalamos. Instalamos 20 kW pico lá pro cara. Uma baita instalação linda, você olha assim e fala, pô... Engenharia. Qual é o nome da engenheira de novo? Jade. Jade de Salvador. De Salvador. Meu, ela é a melhor engenheira pra se trabalhar com essas encrencas. Mas o que acontece? O desafio te traz duas coisas. Uma, o cliente exigente. Porque uma pessoa que mora numa das casas que foi dos Barões do Café de São Paulo, ali perto da Paulista, meu, o carro... Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. E depois, quando eu descobri quem era o cara, o cara era um baita cara de marketing, conhecidíssimo, que ele não me falou quem ele era. Eu admirava o cara sem ter trabalhado pra ele, sem saber quem era o cara. Então, quando você vê a história inteira, você fala, caraca, meu, é do caramba isso, um baita negócio legal. O solar, ele te permite também algumas coisas que a gente já fala sobre o cliente órfão, mas também ele te permite projetos muito diferentes. Porque quando você fala de telhado, e aí, na antiga empresa que eu trabalhava, o meu diretor, ele era americano. Então, lá nos Estados Unidos, o telhado é, cara, é muito diferente. São mundos diferentes, né? E aí, ele falava assim, cara, no telhado dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. E quem trabalha com telhado, geralmente, ganha muito dinheiro, porque é uma coisa que todo mundo, quando vai mexer no telhado de uma casa, de uma indústria, de qualquer coisa, sabe. Cara, é telhado, é goteira, é problema, é apertado, encolgurado, quente. Então, geralmente, o ticket, quando você trabalha com rooftops, né? Quando você trabalha com coberturas, é maior. Então, não existe uma baliza. Não. Não sei o teu próprio concorrente, mas aí é aquilo que a gente falou antes. Se eu consigo demonstrar, não, olha, eu vou mexer, vou fazer isso que você fez, por que que seis não quiseram? Pô, eu vou levar muito tempo aqui e eu poderia estar instalando outros projetos. A diferença, olha o case e a prova social que você tem na mão. Não, e agora, você quer que eu te fale o quanto eu cobrei? 20 kW pico, 200 mil reais. Gente. É, extremamente específico, né? Mas, você sabe o que é você trocar 600 telhas? Eu quebrei 600 telhas nessa instalação. Eu vou ligar pro cara da telha, porque quem fabricava essa telha era um cara em Atibaia. Liguei pra ele e falei, é, pra quê? Falta voltar, que eu vou te mandar mil, porque você vai quebrar quando você estiver trocando. Mas foi, foi um caminhão de telha que eu troquei pro cara. Ele tem um telhado novo hoje. Mas nunca me ligou pra falar que deu goteiro. Olha a importância de custo e precificação. Exatamente. Você não cobra muito apertado, sem a margem, sem entender o projeto. Moeu. Tu tinha entubado o telhado inteiro. Moeu. Tu ia ter que pagar o telhado pro cara. É. É um negócio histórico que é caríssimo. Não, isso aí tá danado. E fala pra gente, você falou do seu primeiro projeto, você do seu primeiro projeto. E o primeiro projeto que vocês dois juntos, qual foi? Depois vocês decidiram trabalhar juntos, né? Projeto de verdade mesmo? Tá saindo um gigantesco em Santos. Esse daí vai ser um pra marcar a nossa história. Esse daí é um que o cliente, ele fez o telhado. Já viu o cliente virar pra você e falar assim, eu vou fazer o telhado pra você instalar. Tá nesse nível. Então... Esse é sensacional, esse projeto. Esse daí é pra arrebentar. E o que acontece? Viramos a chave no tipo de cliente a ser atendido. Virou muito a chave no tipo de cliente a ser atendido por conta da R$14.300. É muito louco isso. Eu atendia só o comercialzinho, a Rana só o industrial. Depois que nós nos juntamos, nós começamos a fazer usina. Usina grande. E eu acho que a nova economia é relacionada a isso. Eu acredito que vai... Usina de investimento, indústria, zero grid. Zero grid. Então hoje nós estamos... É um negócio assim, é um projeto que ele não é a curto prazo. Você não instala ele de um dia pro outro. Não adianta, porque a tomada de decisão não é rápida. Ela é uma tomada de decisão mais lenta. Nós temos que trazer outras áreas da engenharia junto. E olha só, agora nós estamos falando de engenharia, trazendo outras áreas. Eu preciso pra eu botar num barracão de uma indústria. Eu preciso trazer um engenheiro mecânico. Eu preciso garantir a estrutura. Então é outra coisa que você precisa estar preparado. Você está preparado com isso. Você tem engenheiro mecânico? Você tem um cara bom de estrutura? O cara vai chegar, ele vai fazer o cálculo estrutural e vai garantir. Ou nós estamos em cima de uma outra indústria fazendo já o teste estrutural. Então quando você traz tudo isso daí, que você baliza tudo isso daí, você consegue ir pra frente. Mas você tem que estar com tudo isso pronto. Mas qual que é o diferencial pra você chegar exatamente na indústria? Porque ontem a gente falou no podcast, que eu falei, pô, eu particularmente, que não sou da área, eu acreditava que a indústria era o que acontecia, não era o B2C ali pra pessoas. E eu percebo nessas conversas que é o contrário. Essas instalações residenciais é o que é. A indústria é algo que ainda não está bem consolidado. Não sei se vão desbravar esse caminho. A gente tem desbravado bastante. Eu acho que a própria lei ajudou agora. A abertura de mercado livre vai puxar pra baixo uma régua que era muito alta. Então alguns consumidores novos vão conseguir vir pra autoprodução. E aí o APE tem um apelo de investimentos. Aí você chega no industriário, fala, além da economia você vai poder ser um investidor de energia, você muda, você deixa de vender o kit e você começa a vender investimento. E aí o investimento é matador. Você vai gerar 14% a 16% de rendimento, o CDI rendendo 12%. Poupança rendendo 7%. E aí em caso de muita eficiência você pode chegar a 20%, 23%. Algumas usinas hoje no Nordeste do Brasil performam a 23%. Acima da taxa. Então imagine a diferença que é pra um investidor saber esse número por 25 anos, um payback de milhões. É muito retorno. E o cara ele está de olho nisso, o industrial ele está de olho nisso. Mas aí você chega como no industrial, não é por lista. É um pouco diferente, você precisa ter network. Você tem que ter network, senão você não entra. É acesso ao decisor. A gente fala uma coisa... Esse meu primeiro projeto foi um caso isolado, mas se você não tiver um network legal nessa região, você não fecha. E que nem esse meu primeiro projeto, ele me indica pra todo mundo até hoje. E que ele está num distrito industrial e ele vai falando, ó, a Johanna veio aqui e fechou comigo, não sei o que. Ela veio aqui, eu fui o primeiro projeto. Ele fala pra todo mundo que ele foi meu primeiro projeto. E ele fala e ele fala, ela veio aqui e consertou tudo que estava errado. Ela fala pra todo mundo. E assim, a gente criou uma amizade. Então hoje ele me indica muita indústria. Muita indústria. Tá aí o pós-vendas em ação, tá vendo? Exatamente. E as indicações, né? O novo venda, o pós-venda... Não, o pós-venda é o novo venda. Você vai gastar R$1.000 em tráfego pago ou R$1.000 monitorando o pós-venda. É de foco. Cara, quem ouviu os outros episódios vai achar que a gente combinou. Porque a gente fala exatamente isso. A gente deixa o gap, porque assim, não é ruim investir em branding, em tráfego pago. Nunca foi. A questão é, se eu gasto R$5.000 hoje, que é a média que o integrador está indo pra buscar a lead, pra tentar fazer carga. Esses R$5.000 em média, nas integradoras, com base histórica da SolarZ, nós temos mais de 4.500 clientes ativos, que usam todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. Esse item histórico é, com R$5.000 eu trago 19 leads qualificados quentes. Eu trago 200, frio, morno, que talvez nunca tenha um contato. Por quê? Até 2022, nós estávamos sendo comprados. O mercado estava num boom maluco, todo mundo vinha e comprava. A partir de agora, aquele cliente ativo não existe mais. Eu tenho que ficar ativando ele. Eu tenho que buscar ele. Você tem que buscar. Então, só fazer um anúncio no tráfego pago não vai resolver. Agora, quantas instalações você não fez bem feito, que é o caso que a Johanna trouxe agora, e depois você vai receber indicações. E isso que ela falou ainda é uma indicação passiva, que é ele fazendo. Já imaginou se as pessoas pedissem indicação no final da instalação? Eu peço. Faz o NPS, o MHS, uma das duas pesquisas, faz a pergunta, pede indicação. A maioria das pessoas peca achando que assim, se eu pedir, ele não vai dar carne. Mas você nem pediu. Você já tem o não. É, já pede? Já pede. Mas é que você não fez a entrega certa. Exato. A entrega de um projeto bem feito te traz indicação. Eu entrego o projeto para o meu cliente. Terminamos. Vou entregar o projeto para o meu cliente. Em primeiro lugar, eu marco a entrega porque eu falo para ele, não, eu vou aí, e eu vou te apresentar o seu sistema fotovoltaico. Porque é uma coisa diferente. E tem que ser. Ele tem que ver que aquilo ali, ele tem. E os vizinhos dele tem que morrer de inveja. Quando a gente sobe um drone na frente da casa de um cliente para eu ver o telhado, aquilo ali, o drone tem que ficar indo e voltando umas três vezes antes de subir porque os vizinhos tem que ouvir o barulho e tem que ver o que é isso. O que que estão fazendo? Porque aí os vizinhos vão cobrar desse. Você não vai botar para o solar, não? É legal isso daí. É o jeito de você. Aí você subiu o drone, voou o drone, fez tudo, a expectativa, o pessoal chegou lá, subiu e instalou. Aí você vira e fala assim, estou indo aí para te ensinar como funciona o seu sistema fotovoltaico. Na hora que você chega nele, você vai falar isso daqui é a string box, inversor, apresentou tudo ali para ele. Aí a gente, aí chega a nossa jornada do cliente. Nesse momento eu chego e, ó, agora você não gasta mais energia, você está autossuficiente, não precisa mais disso. Eu trouxe aqui para você uma chaleira elétrica. Uma chaleira elétrica é aquela chaleira que você bota ali, que nós do sul conhecemos bem, porque fazemos, aí esquentamos a água para o chimarrão nela. Eu entrego essa chaleira elétrica para o cliente junto com uma caixinha de café, que é um café da Serra da Canaça, que é aquele drop cop que você abre assim na xícara, você põe em cima da xícara, ele vai passar ali o café para a pessoa. Nesse momento eu falo, então agora eu quero só fazer uma pesquisa, você abre a minha agenda, você gostou, o pessoal foi bem educado, e no final eu falo, fala a verdade, é uma experiência boa, não é? Você não tem umas cinco pessoas que você acha que querem ter essa experiência. ali, ali de quente. Por quê? Eu falo, então segunda-feira eu ligo para ele, falei isso na sexta, porque ele vai falar, pô, passei seu telefone para o Flamengo e tal, ele vai te dar. É assim que a gente faz. E aí um cliente te traz cinco. Sim, é isso aí. E você gastou R$137,00 que é a chaleira mais um café. E esse número é muito real também. 80% das pedidas de indicação são convertidas. São. 80%. Então se eu pedir três, duas, é certo que você vai converter. Eu estou com 72% dos nossos projetos são de indicação. Direto. É muito louco isso. Exatamente. E aí agora quando a Hanna fala assim, na indústria é indicação também, só que indicação via network. Aí vem uma frase que a gente repete muito, que é assim, você não pode ser o mais esperto da mesa. Se você é o mais esperto da mesa, você está na mesa errada. Vai para outra. Porque você tem que ser aquele que escuta, você tem que ser aquele que está andando com aqueles caras, porque aqueles caras vão começar a te ouvir daqui a pouco. E aí você já aprendeu, você está disposto a ensinar. E aí você começa a pegar. Porque se você... Vamos lá. Andando com pica-fio. Chegou o tema. Chegou a hora do pica-fio. Chegou o momento do lápis. Andando com pica-fio, o que você vai fazer? Gambiar e gato. Exatamente. E achar que as boas práticas dele são as boas práticas de mercado. São as boas práticas de mercado. Agora, andando com o cara que está em um nível mais alto, você vai aprender. Você vai estar mais alto. Então assim, o que você espera? Onde você quer estar? Você quer estar com o pica-fio ou você quer estar com o cara mais alto? Você quer andar com o prefeito ou você quer andar com o cara da casinha? Nada contra o cara da casinha. Mas também tem uma outra coisa. Você é a média das pessoas que você anda. Boa. Investe um pouco em network. E é... Parece brincadeira, né? Investe em uniforme. Estou uniformizado. Quando você está uniformizado, sua empresa parece ser séria. Esse primeiro momento é um momento super especial. Esse primeiro contato que você tem. Então tem um monte de coisa que a gente tem que fazer e às vezes a gente deixa passar porque até agora deu certo. Gente, o que deu certo é até 22. Não dá certo em 23. Esquece. Os números do BI, até para conceituar um pouco a ideia... Adoro. Ele tem número para tudo. É fácil trabalhar assim. O nosso setor de ciência de dados até está disponível. Solarz.com.br barra dadosgd. Nós temos um BI, um dos maiores do Brasil disponíveis. com informação de mais de 350 mil unidades consumidoras do Brasil durante os últimos três anos. Agora a gente já está chegando em 550 mil versus os dados da ANEL. Então é possível cruzar informações e lá nesses dados, qual que é a vantagem de observar, por exemplo, o teu modelo de negócio? Quando a gente fala em número de integração, todo mundo tinha ideia que assim, todo mundo ia nos eventos, e nós temos o Summit, e era comum a gente ouvir, estou vendendo 50, 30, 100, 200. A ideia do mercado era que aquilo era normal. Mas isso foi em 22. Demanda reprimida, represando por causa da 14.300, aceleração de mercado. 21 e 22, nós tínhamos uma média de 30 mil instalações mês. Até 60 no melhor mês. O que está acontecendo em 23? Esse mês é um dos meses mais baixos e a gente vai bater 45 mil instalações. Significa que o mercado está bom? Não perante 22. Mas perante 21 e 20 está normal. É o mercado solar. Não mudou. É, o 2022 não foi parâmetro para nada. Para nada. Não tem como levar. E a gente conversava com o pessoal nos eventos, eu falava, caralho, porque eu estou vendendo, eu falei, compra a Hilux que eu vou comprar ela de você pela metade do preço quando faltar dinheiro para você botar disso. E aí assim, você pode fazer um exercício indo lá, você clica em qualquer cidade do Brasil. Você pode, por exemplo, vocês sabiam que existe mais instalação fotovoltaica em Uberlândia do que em Belo Horizonte? Não. Qual é a população do Belo Horizonte? Muito maior que o Uberlândia. Milhões a mais. existe mais e isso é uma regra do mercado. É porque tem um cara ali que vende muito, né? Exatamente. Safadinho. Existem pessoas no mercado. Eu sei que vocês estão vendendo. E olha só, sabe por que foi muito bom esse teu gancho? Como que está o mercado dividido? Vocês vão poder ir lá e daí você vai explodir. Por exemplo, Uberlândia vai explodir, Belo Horizonte, você vai poder ver. Existe o integrador top 1 lá que instala 150 por mês. Ele continuou. Esse cara está tão bem estruturado. Ele é estável? Ele continuou. Talvez ele instalou 400 e agora está instalando 150, mas ele está na margem de 20 e 21. Se você ir para o segundo, está instalando 80. O terceiro está instalando 70, o outro 60. Até o quinto ou sexto, a gente vê que é tudo muito parecido. Continuou a mesma coisa. Do sétimo em diante, que é um pouco menos estruturado, esse cara já sofreu um pouco mais. Está fazendo 10 a 12, que é a média do nosso mercado, quase que 90%. Esse primeiro que eu falei é só 10%. Aí vem a segunda etapa, que são de 10 a 15 integradores que estão ali mantendo a média de 5 a 10, em Uberlândia. E se você ir abaixo, tem mais de 100 que instala de 1 a 2. Qual que é a diferença aqui? É o perfil do cliente, perfil da integração. Existe integrador que faz mais instalação e menos instalação. O que faz duas hoje, fazia 10, então ele sentiu o mercado baixar. O que fazia 20, estava fazendo 80, agora faz 10. Só que a maioria dos integradores também, em vez de se estruturar e deixar tudo redondinho, não. Foi lá, saiu gastando, 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 e agora esse ano não tem mais dinheiro. Exatamente. O fluxo de caixa médio do integrador é 90 dias. Resumindo, para quem é bom, está igual. Assim, não é que está igual. O mercado de 2022 é utopia. É claro que se você comparar agora com 22, a lei prejudicou muito, as concessionárias não ajudam. Fluxo reverso, ou inversão de fluxo. Vamos falar sobre inversão de fluxo, isso daí é ótimo. Vou ensinar os caras o beabá, que eles esqueceram. Exatamente. Eu já puxei o assunto aqui. Vai começar a polêmica. Exatamente, para nós chegarmos nesse ponto. Algumas concessionárias com conflito de interesse em algumas regiões, inclusive essa região que eu citei agora, é lógico que essas pessoas estão sofrendo muito. E aí a hipocrisia, a gente fala assim, não, o mercado continua igual. não, não é assim que funciona. O mercado continua igual para, por exemplo, alguém que está em uma região que a concessionária não afetou, que tem um poder de compra alto e que não sente tanto a economia. Lugares que sentem a economia, que existe uma regulação da concessionária muito forte, ou inversões de fluxo, algumas concessionárias que criaram esse método, vão sentir muito. Porque esse cara que tinha 180 instalações, ele caiu para 10, porque aí é outra coisa, aí é concepção de projeto, e aí você pode falar um pouquinho mais para nós sobre a polêmica. Vou falar um pouco mais fundo. Quando cai tudo, você tem que fazer diferente. Nós acabamos de fazer uma capa da Veja três semanas atrás. Foi um cliente nosso. Nós geramos matéria para Veja. Muito bom. O que você está fazendo para trazer, para botar você no foco? A gente gera informação para televisão, rádio, a gente gera. Eu tenho contato de produtores, Rana, tenho contato de produtores. Nós vamos gerando informação para esses caras? Eles chamam a gente e falam, preciso de uma matéria assim, assim, vamos. Fomos lá no cliente nosso, drone, capa da Veja. Na hora que você faz isso, meu, já era. Você fez capa da Veja, você... O mercado pode estar nem aí, azar, mas todo mundo que já passou na sua mão sabe, pô, o cara é fogo, o cara está na capa da Veja. Então, o que você está fazendo de diferente? Primeiro lugar, do jeito que você captava cliente, esquece. Inventar o transforme. Daquela lá... E não só isso, você também precisa usar a capa da Veja como referência para vender ainda mais projeto. hoje eu até brinquei com os meninos, porque eu tenho o pessoal ontem, né, que eu tenho um outro podcast, meu podcast hoje eu cheguei tarde porque ele foi, meu podcast foi premiado pela Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo, como referência, entendeu? Aí sim. Aí a partir daqui eu vou usar isso... A seu favor. A meu favor, lógico. E é o que eles têm que fazer, que é o que vocês... É o gatilho, né? É utilizar essa visibilidade, essa referência para poder se destacar em um mercado que, como você falou, não está tão bom no momento. Exatamente. É, como tem muita gente boa, tem também muita gente ruim no mercado. E quem está se especializando... Agora é você que vai trazer a polêmica. Repete essa frase, repete essa frase. Tem muita gente boa polêmica agora. E tem muita gente ruim no mercado. Mas quem está se especializando, a gente vê que está crescendo. Mesmo a gente estando com todas essas coisas acontecendo, fluxo reverso a 14.300, mesmo assim está tendo cliente, está correndo atrás. Antes a gente era tirador de pedido em 2022. É muito o que o Marco fala. É, a gente era comprado e agora tem que vender. Exatamente. E tem uma coisa. E todo mundo vendia. O mês passado foi o mês que nós mais tivemos orçamento na história da empresa. Como é que você me explica no meio de uma crise e você tem tanto orçamento? E não é orçamento de coisa pequena, é orçamento de usina. Sim. É coisa grande, mais de um mega. É isso aí. Aí você vai falar, por que isso? Por quê? É resultado daquele trabalho. A gente tem que lembrar sempre. A gente tem... Meu pai... Meu pai é da área de produção e ele sempre falou, rodar o PDCA é o princípio de tudo. Meu, PDCA, PDCA. Vamos começar de novo. Planeja, testa, blá. E tem que ser. Quando dá errado, volta lá no início, começa. Aí chega o fluxo reverso. Todo mundo... Falei, gente, o fluxo reverso, eu não... Mas não aperto a gente em nada. Por quê? Nós sempre trabalhamos. Somos o... Vamos lá. Somos projetistas. Voltamos ao nosso início. Somos projetistas. Sempre faço projeto. Mando pra concessionária. É lá a prova. Eu vou fazer compra de material. Aí está. Nunca o inverso. Quem fez o inverso, com todo o respeito, está enfiando placa aonde não pega sol. Porque o cara foi lá, meteu a compra, meteu o projeto e tomou um fluxo reverso nas costas. A gente não. E eu viro pro meu cliente e falo, ó, nossa jornada é o seguinte, assinamos o contrato, vamos partir pro projeto. Do projeto, aprovou o projeto, cinco dias eu estou chegando com material na sua casa, tenho mais 15 pra começar a instalação, terminei a instalação, peço a aprovação. Essa nossa jornada pode demorar de 90 a 120 dias. Nós já estamos combinados antes. Como o nosso tema hoje é boas práticas na integração, essa é uma boa prática? Essa é a melhor prática. E não receber a vista. Eu não recebo antecipado. Não recebo. Eu trabalho por... Novamente, somos uma empresa de engenharia, não recebo nada antecipado. Nós trabalhamos como? Trabalhamos por entrega e medição, como acontece com a engenharia. Ó, o seu projeto custa dois mil reais. Você vai pagar ele agora na assinatura do contrato. Fechou. O material vai custar quatrocentos mil reais. Você vai pagar quatrocentos mil reais. Um dia antes da gente instalar, você vai receber o boleto pra começarmos a nossa instalação. Boleto pagou. Beleza. Terminamos a instalação, cinco dias depois você recebe o resto. É assim que finalizou. Ah, não. É financiado. Ótimo. Não financia o 100%. nenhuma financeira financia 100% do nosso projeto porque o nosso projeto é mais alto. Eu tô falando com um projeto que é mais caro, financeiro não financeira. Então, a diferença da financeira vira o projeto. Então, tá, três mil reais, você vai me dar três mil reais, eu vou começar o seu projeto, saiu, aparecer de acesso, vou dar entrada na financeira, vai, já tá aprovado, vou dar entrada na financeira do negócio, eles vão pagar a gente e a gente começa a fazer. Não o contrário que eu vejo os caras fazendo. Os caras recebendo a financeira pra correr atrás de gente. Não, ainda não. É tomar bolada nas costas. Ah, mas eu não tenho pra fazer isso. Então, eu tô nascido, você começa a se organizar. A estrutura de fluxo de caixa. É a principal. É, tu não pode trabalhar com antecipação porque tu trabalha alavancado, né? E trabalhou alavancado, você não entrega. Desculpa. E o problema, o problema, o problema é, o problema é, que aí você vê o dinheiro no caixa e você acha que é seu vão te chamar de piramideiro. Ah, piramideiro. Por quê? Você tá trabalhando com o dinheiro dos outros, gente. É pirâmide. É um efeito pirâmide. Uma das coisas também, o fator trabalhar alavancado gera um risco não calculado. E o risco não calculado é o quê? Depois que aconteceu, vira calote. Porque tu não tem como voltar atrás com o dinheiro. Não. O dinheiro já foi. Ele já correu. Alguém vai ficar sem dentro do que tá acontecendo. Então, esse fluxo de informação e passo a passo é muito importante que o integrador entenda também que não é só uma boa prática. Eu diria que é um método funcional. As empresas que trabalham nesse formato dividindo o centro de custos e aí se tu olhar o gerador de propostas da SolarZ, a gente permite que isso seja feito. Por quê? Você já viu aquela história do cliente que tu fala assim, quanto que é a tua margem? O integrador fala 20%. Então, se tu vendeu 10 milhões no final do ano no teu bolso, teu lucro foi de 2 milhões de reais. Não. Então, tem cálculo errado. Então, não é 20%. Exatamente. Sabe por que não é 20? Porque ele coloca 20, ele coloca o custo de material à mão de obra e em cima disso 20%. colocou os 20%, vai imaginar que fosse 80 mil reais e ele fechou em 100%. Aí ele chega, o cliente pede desconto, ele dá desconto sobre tudo. Mas o material tem o mesmo preço. Então, não descontou do material. Aí a mão de obra tem o mesmo preço. Então, não descontou da mão de obra. Vai descontar da margem. Sabe qual é o desconto que eu dou? Olha, gente, anota. Pega a cadernura. Vamos lá trabalhar. Vai lá. Sabe qual é o desconto que eu dou? Eu ligo na distribuidora e falo assim, quando dá para pagar a distribuidora? É a vista, meu. Dinheiro. Vocês não inventem quanto é? 3%. Beleza. Quanto dá isso daí? 1.500. Eu venho para o cara que eu consigo baixar 1.500. Eu não baixo do meu. Não mexa no teu. O meu é sólido. Porque o meu foi feito cálculo. Eu não inventei. E eu sei as margens das distribuidoras. E o risco é todo teu também. Todo. E isso daí o pessoal não considera. Qual é o risco de engenharia? Ah, não, porque... Vamos lá. Anota. Faturou direto da distribuidora. Se você indicou você é sólido, olha o risco. Exatamente. Aprenda e não tira o seu da reta. Escolha melhor os seus fornecedores. Ó, não dá pra ser bom sozinho. Só dá pra ser bom com parceiros bons. Perfeito. Eu terceirizo. A gente terceiriza a mão de obra. Às vezes os caras não conseguem dar conta. Marco, você faz a instalação? Faço. Cobro o meu preço. Pagam. Tá instalado. Por quê? Porque um diferencial também. Você falou diferenciais da nossa empresa. É o que aconteceu agora no que a gente fechou de instalação. O cliente com todo equipamento. Tá todo equipamento dele parado lá. e o cara sumiu. Instalador sumiu. Instalador sumiu. No mercado está acontecendo. Aí sabe o que acontece? Qual é o diferencial? Eu tenho um engenheiro eletricista no telhado. Por quê? Quem considera queda de tensão no lançamento de cabo? Nossa, mais técnico que isso. Tu, você é da elétrica, você entendeu, né? Distância muito longe onde nós vamos alimentar. Eu tenho uma perda de tensão. Eu tenho que aumentar o tamanho do cabo porque senão vai me derrubar o disjuntor. Toda hora. Quem considera isso? Eu tenho um engenheiro eletricista para considerar. Mas por quê? Porque eu já tive esse problema. Meu, a gente só aprende com... Só aprendemos com o tombo. Exatamente. Essa é a real. Então, lançamos aqui o integrador Gasparzinho. Você só está lá e sumiu? Não. É, você está chamando dele Gasparzinho. Eu não posso falar. O Gasparzinho é um bom nome. O Pica-fio Gasparzinho. Agora, Pica-fio Gasparzinho. Vai dar o nome. É, não tem que lembrar que é o Gasparzinho do desenho, né? Senão vai ter algum integrador que é Gasparzinho. É que chama Gasparzinho. Pô, tem um amigo que chama Gasparzinho do desenho. Não é o Gasparzinho do desenho. É o fantasma. É o fantasma do desenho. E isso acontece e acontece muito comumente. O cara, ele pega tudo, ele recebeu aqueles primeiros 10, 20% ali. Às vezes recebeu tudo, chegou o material, e o cara some. E ele bloqueia o cliente. E aí, o que esse cliente faz? Agora é sério. Isso é uma prática do mercado. Ele vai falar, energia solar não funciona e queimou o nosso mercado. É isso aí. É louco isso. E o problema é que esse cliente, se ele tiver um problema, aí a rede de indicação funciona de novo. Sim, funciona. Ele vai espalhar o problema. E é mais fácil ele falar mal pra 10 do que bem pra 1. Então, a gente tem que trabalhar esse cliente. Tem que trazer pra nossa e falar, vem aqui, eu te abraço. Titio te cuida. Ele estava, esse cliente, esse cliente está desesperado. Ele estava desesperado. E ele estava num limbo assim, tipo, ele falou, nossa, eu chamei várias pessoas aqui, ninguém quer resolver meu problema. E não é um telhado ruim de instalar, não é nada ruim. Lá está facinho pra instalar. O mercado órfão vai crescer muito agora. Não, está crescendo. Está crescendo. É enorme. É muito bom trabalhar. É uma delícia isso daí. Quem gosta de trabalhar com a diversidade, porque ontem a gente falou sobre isso, o último que mexeu no telhado é o que fica com... É o que assume. É o que assume. É a bronca. Então faça a vistoria, gente. Faça a vistoria, entenda o projeto. É, entenda a vistoria técnica. Eu vejo gente vendendo sem vistoria. Eu falo, cara, vai lá. Tem gente que faz no WhatsApp a vistoria. Você fala assim, nossa... Nós nem vamos entrar aqui no assunto norma, porque senão a gente vai se estender por muito tempo. Mas é assim. Vamos fazer um episódio só sobre normas pra galera entender o que é. Eu vou só soltar uma no ar, assim. Solta. Uma só. Agora é pra corte. Se você está lá, inversor, sem string box, você está fora da norma. Não é porque... Ai, fulano... É norma, gente. Norma técnica. A norma visa segurança. E a pergunta que não quer calar. Quanto custa uma string box? R$ 400,00 uma de 2 MPPT. E quanto custa o kit que vai com essa string box inteiro? R$ 13.000,00 custa R$ 400,00. Qual é o custo real disso na obra? Pela garantia e segurança que te dá no desarro? Gente, você já pagou conta de cliente? Eu já paguei. Eu já paguei. Eu já paguei pra caramba, porque na minha precificação tem duas contas do cliente que eu vou pagar. Então é assim. A string box, ela serve pra quê? Queimou... Gente, e queima. Deu um raio. Queimou o DPS da string box. Você vai lá, vai trocar o DPS. Ó, você vai gastar R$ 140,00, trocou o DPS em 15 mil, está feito. Não, porque o meu inversor tem DPS. Você tirou ele da parede do cara, 60 dias pra te devolver. E aí? Quem pagou os mil reais das duas contas travadas? Os mil não, né? É, quando é mil. Quando é mil. Depende do tamanho do inversor, né? Quando você não tem que comprar um inversor, né, Rana? É. Por R$ 31,00. É que imagina o seguinte. Se escapar pela entrada CA e gerar um problema no componente... Já era. Já era. O custo vai ser do inversor, não é os R$ 400,00. E o que o tal do fabricante não conta? Por descarga atmosférica não tem garantia. Não cobre garantia. Não cobre garantia. E esses problemas, por exemplo? Você pode fazer o pagô conta de cliente. Cliente residencial. Industrial, qualquer um. Não, mas tem de... Tem. Eu já paguei duas contas de R$ 20 mil. Nossa. Imagina. Aí entra o negócio do fluxo. O fluxo de caixa. Imagina se não tivesse caixa pra isso. Você tava... Porque o que acontece? O contrato... O contrato garante cliente. Você faz o contrato... O nosso contrato não é de instalação. Quem faz fotovoltaico não é contrato de instalação. Se você faz isso, você é eletricista. Inclusive, a gente precisa se encontrar pra te bater. Olha aí. Mentira. Você é eletricista... Não vire e corte isso, hein? Se você... Vamos começar de novo. Se você... Dá um corte certo. Se você faz contrato de instalação, você não trabalha com fotovoltaico. Fotovoltaico, a gente faz contrato de geração de energia. Então, eu garanto pro meu cliente que eu vou gerar X kW por mês. É isso. O contrato fotovoltaico é isso. Até porque integrador, a integração, ele deve se considerar uma empresa de engenharia elétrica, né? Não tanto uma empresa de instalação. E eu diria mais. Tem que se posicionar no mercado. O integrador tem que ser um especialista em energia. E o nosso posicionamento hoje é... Somos especialistas em energia, eu trabalho com o mercado livre. Eu faço zero grid porque eu estou no mercado livre. Eu consigo vender pra quem está no mercado livre fotovoltaico. E, a partir de janeiro, eu vou vender pra qualquer pessoa que tenha demanda. Qualquer CNPJ que tenha demanda. A partir de 26, estou vendendo pra qualquer empresa. Qualquer CNPJ tem energia. A partir de 2028, eu estou vendendo energia pra qualquer pessoa. Eu vou ser um varejistinha de energia. Muito bom. Porque, gente, fotovoltaico é bom, mas está com o tempo. Já está com o tempo contando. Se você ainda não pensou nisso, pensa daqui a 10 anos. Você tem estrutura pra estar no mercado? Você é bom o suficiente? Porque vai ser bom. Mercado pra poucos. Não vai ser o mercado que é hoje. Você tem estrutura? Você já está com essa pegada de sustentabilidade? Se não, já está na hora de você começar a pensar o que você vai fazer daqui a 5. E o que vocês falaram na capa da Veja? Colocamos que energia fotovoltaica ainda vale a pena. O que todo mundo fala ao contrário. Nós fizemos a capa da Veja escrito. Já saiu a revista? Já saiu a 2 semanas atrás. Cadê que você não trouxe pra gente mostrar aqui? Energia fotovoltaica vale a pena. Porque eu não vim aqui pra cantar os loucos. Eu vim aqui pra surra. Eu vim aqui pra fazer os caras chorar do outro lado. Chora, bebê. Mas uma coisa importante dessa pegada. Se a gente pensar no mercado futuro e também pra onde a gente vai, o solar em si. E a gente tem que concordar que, falando de indústria, existem indústrias que a margem é menos de 1%. Nós estamos falando hoje no integrador que está sofrendo ter margem de 5, 10, 12. Os que conseguem margem absurda de 30, 50, que aí é case de high ticket. Mas pensa bem, qual o mercado que te permite, por exemplo, dentro do varejo, receber mais do que 2%? Não, não tem. Cara, existe varejo de centavo. Dentro de um supermercado, às vezes, numa latinha de cerveja, eles ganham 3 centavos. Num litro de leite, eles ganham 4. Quantas mil caixinhas de leite tem que ser pra uma instalação solar, entendeu? Se colocar numa balança. Mercado livre. Mercado livre é 2% a margem. É 2%. E a galera... Gente, vocês estão... É sério, você está acostumado a ganhar 5%, esquece. O novo mercado não é esse. Mas é assim, nós estamos falando de 2% de muita coisa. Muita grana. Gente, é melhor 2% de 1 milhão do que 5% de zero. É, faz conta. Nós, ó, cálculo rápido sobre números, tá? Usina de 75K, 25 anos, projeção de 14 milhões. É. Então, se tu tiver 2% de 14 milhões, é muito bom. Em 25 anos. E é recorrente porque ela dura 25 anos. Se tu tiver mil usinas dessas, quanto é? Mercado de bilhão. O que eu falo do... Eu falo assim, o cara fala assim, meu, mas... Quanto você ganha vendendo Mercado Livre numa conta de trazer pro real? Que numa conta, 19 mil reais. Ah, eu ganho 360 reais. Pô, 360 reais, sabe quanta gente tem 19 mil reais de conta? Exatamente. E sabe quantos 360? Eu passei a pandemia com o contrato que eu tinha, que eu recebia 6 mil reais por mês, que eu tinha vendido há 3 anos antes. Passei a pandemia sem me preocupar se vendia ou não, eu tinha o meu contratinho garantido. Então, imagina, você com um monte de contratinho, porque tem que somar. Então, você vendeu um de 190 hoje, um de 300 amanhã, blá 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 blá. Em um ano, você tem 2 mil, que tá caindo todo mês, pingando lá na sua conta. No segundo ano, de 2, você fez mais 4, você tem 6. Gente, é recorrência. Para de pensar na venda aqui, ó, quero ganhar agora 10 mil. Ganha 10 mil, show, mas e a recorrência? Todo mês, todo mês. Então, quando nós nos tornarmos um varejista, porque o cara do fotovoltaico, ele tem que pensar em ser um varejista de energia? Gente, vocês não estão entendendo. Eu vou ser o cara que eu vou montar aquelas barraquinhas. Igual faz lá no meu condomínio, tem a NET, quando chegou a Vivo agora. Eles montam uma barraquinha, tem dois caras lá vendendo o TV a cabo, vendendo internet, você ou vendendo energia. É muito rápido. Gente, e vai ser bom. Só que o povo do solar ainda não entendeu, ele meio que acha que é concorrência. Só que quando realmente entender que você pode instalar o solar e mesmo assim vender o mercado livre, aí vai mudar a chave. Você ganha nos dois lados. Olha só, hoje nós trabalhamos com usina de investimento 75, uma delicinha. Já vendo o PPA da energia, já está vendida a energia quando a gente monta a usina. A gente está vendendo usina em Florianópolis. Do ladinho, tipo, o cara pagou a passagem e tudo para a gente ir para lá. Para fazer a vistoria. Para fazer a vistoria. Porque assim, também a gente não trabalha de graça, né gente? Lógico, ninguém trabalha. Usina de investimento, a gente vende aluguel de usina. Então você precisa, se tem um telhadinho, você não tem dinheiro, a gente faz, bota lá dando um desconto de 10% na energia. A gente vende fotovoltaico normal, a gente vende mercado livre. Então a gente vende um monte de coisa. É uma esteira de produtos e serviços completinha. Uma esteira de produtos que começa, vamos lá, a gente começa ali no laudo, a gente faz laudo para algumas empresas. Eles chamam a gente para fazer laudo. A gente começa no laudo e termina na climatização. Então a gente faz tudo. E aí vira uma esteira de serviços e produtos. E aí pode quebrar o fotovoltaico, a gente está do outro lado, fazendo laudo elétrico, fazendo projeto. Cabine primária, mercado livre de energia, transformador, proteção. Aproveita que está ganhando dinheiro, vai se especializar. Exatamente. Aproveita o engenheiro que está lá. Porque engenheiro eletricista, eu falo, eu adoro engenheiro eletricista. Só que engenheiro eletricista, para ele ser bom, ele tem que ser pragmático. Se ele é pragmático, ele não tem uma visão aberta, senão ele perde o foco. Ele é focado. Tem que ter alguém do lado dele falando assim, vem aqui. Vamos alimentar isso. Vamos olhar isso. Vamos olhar isso. Você tem que ter. E isso daí é o que eu e a Rana, a gente casa muito bem. A gente tem uma visão estratégica de mercado que é assim. Oportunidade é um bicho que é, ele é careca, ele é peludo na frente e careca atrás. Se você não pegou ele pelo chifre, você não pega ele pelo rabo. Então assim, passou a oportunidade, orelha em pé, lembra? Mesa certa. Esteja na mesa certa, opa, oportunidade. Vamos entender. Foi assim que nós entramos no mercado livre. Foi assim que nós entramos na locação de painéis. Foi assim que nós começamos a falar de usino de investimento. Um cara lá de passo fundo um dia falou, eu estou vendendo uma usina para um cara investir. Como funciona isso? Certo, preciso achar uma comercializadora que compra esse energia. Quanto tempo vocês estão juntos? Seis meses. Pô, em seis meses vocês já fizeram tudo isso? Deu match. A gente está aqui para frente, né? Porque o negócio, o fotovoltaico, ele te acelera demais. Não, e às vezes assim, às 11 horas da noite eu ligo, ô Marco, você não sabe, conversei com o fulano agora, amanhã de manhã a gente tem que mandar a proposta para ele, porque ele, calma a Rana, espera aí, eu no churrasco. Ô Marco, vendi um negócio aqui, o que você vende? A gente precisa entregar. Hã? Como? Ô Rana, não dá para entregar. Não, mas a gente precisa entregar. Espera aí, vamos montar. A gente monta um fluxo e entrega. É assim que faz. Não adianta fazer diferente. Isso é boa prática. É? A nossa sorte é que a gente tem a Ju com a gente, a esposa do Marco. Ela que segura a gente. Senão a gente estava os dois loucos. Ela é a dona então. Ela é a dona. Ela que manda na gente. E outra coisa, a gente tem uma prática que é assim, todo dia eu tenho que apresentar meu negócio para alguém novo. Pelo menos uma pessoa. É um sistema de evangelização. Todo dia eu evangelizo. Todo dia eu trago alguém para o meu lado. Legal. Então eu estou no Uber, eu estou falando com o cara, você quer energia? Sabe como funciona? Não, porque eu faço isso. Evangelizo uma pessoa por dia. Mas faz bem. Você tem que ter um pitch de 15 segundos. Você tem que falar aqui entre um andar e outro de um prédio. Você tem que entregar algo. O que você faz? Pitch de elevador. Tem que ter. Você tem que ter. Você tem que falar. Eu trabalho com eficiência energética. Reduzo conta de energia e água e gasto para qualquer consumidor. E isso é muito fácil. Pega o meu cartão e me liga se você tiver alguma diferença, alguma coisa que está te intrigando em alguma das suas contas de consumo. A minha rede social, eu estou sempre de SolarZ, porque eu estou sempre na rua de preto com a camisa da SolarZ. Aí eu falei hoje de manhã para o meu sócio, para o Thiago. Falei, cara, se todo mundo tivesse o costume de usar uma camisa escrito solar, vende muito. Porque toda vez que eu vou no banheiro, estou lá no mictório masculino, começa a enfileirar um monte de gente. Aí o cara do fundo, tu trabalha com Solar? Porque eles não entendem o que é SolarZ, porque SolarZ é quem está no mercado. Nossa, você acabou. Exatamente. Acabou de nós. Vamos começar a usar isso. É uma dica de branding. Se tu tiver um big de um Solar na camiseta, as pessoas te pedem. Tu trabalha com Solar? Cara, tu sai do banheiro, com certeza tu vai sair conversando com o cara do tipo, ah, eu tenho interesse, eu já fiz um projeto. Se eu fosse integrador, eu integraria o meu cartão. Um cartão e vamos lá. Exatamente. O Solar é o negócio... A palavra é... Não, e o carro é desivado? Tu está no banheiro, ele vira teu amigo. Então, você trouxe minha camisa? Com certeza. Aí, viu? Eu era dono de Fusca de coleção, e aí, toda vez que eu parava no posto de coleção, você não era dono de Fusca de coleção, para não. Com certeza. Eu fazia amigo. Eu parava no posto, vinha o senhorzinho, vinha todo mundo gostar. Ah, que ano que é o Fusca? Tu começava a interagir ali, né? E aí, eu lembro que na outra empresa que eu trabalhava, eu usava a camisa da empresa. Aí, eu parava o Fusca, e o meu Fusca era verde. E, tipo, a empresa que eu trabalhava logo era verde. Aí, eu parava, saia com a camisa, parecia que o Fusca era da empresa. Cara, tu começa a fazer amigos, e é isso. Tipo, se você conseguir utilizar um branding próprio, com boas estratégias... Meu, rola. O mercado é demais. O pitch de elevador, ele funciona muito. A gente, a nossa amizade mesmo, começou quando o Marco vai vir e me fala assim, nossa, Hanna, preciso te contar. Eu o quê? Comprei um cavalo uma vez bêbado, e eu... Ah, lá vem. Eu sempre me lembro do cavalo, gente. E o Marco, você não acredita que eu fiz isso também. Não, mano. O Marco é muito parecido com se beber num case, né? Meu, eu vivo umas coisas que... Meu casamento foi assim. Meu casamento foi se beber num case. Eu melhorei no terceiro dia de lua de mel. Primeiro, a Ju não tá aqui dentro da sala, então eu posso falar. A Ju, chama, amor, você sabe. Mas eu tenho que contar a história do nosso casamento. Fomos casar, a gente não ia casar, acabamos, vamos fazer uma festa, vamos casar, vamos. Aí, eu falei, então, tá. Então, eu só quero uma coisa no casamento. Eu quero um bar de drink. Legal. Fui lá fazer a degustação, virei pro cara, e, meu, foi de Deus aquele cara aparecendo na minha vida. Não, aquilo lá não foi de Deus, foi do capeta, porque, né? O que a bebida não faz, o diabo se encarrega, né? Porque vergonha é garantida. Eu quero falar assim, não importa o que acontece, eu quero sempre meu copo cheio com o mojito. Fui casar. Casamos, meu copo cheio com o mojito. Eu lembro da festa de casa, mas eu me lembro até a hora da gravata. Lua de mel, eu acordo, eu pelado em cima da cama, pra gente pegar o avião. Falei, nossa, eu olhei pra ela, ela ainda é vestida. Falei, caraca. É bem... A noite foi esquisita. Beleza. Apaga. Três dias depois, tô na Argentina. Falo, nossa, só tô melhorando agora. A gente no meio de um passeio. Delta do Tigre. Eu falo, o que aconteceu? Ela falou, o que aconteceu? Falo, meu, só, você não lembra do resto? Resumindo, meu casamento foi assim, assim, flash. Eu mandei abrir um shopping quando só tinha três pessoas na festa porque eu queria beber. Começagem. Três pessoas só na festa. Não, tinha acabado. Acabou a festa, eu não tinha ido embora, só tinha três pessoas, abri o shopping. Quando os caras falaram, mas o que nós vamos fazer de shopping? Eu falei, botar em garrafa que nós vamos levar embora. Aí, louco, corta. Um amigo meu me pegando na recepção do hotel que nós fomos dormir pra pegar o avião no dia seguinte e eu arregaçando na recepção. Corta. Eu no Delta do Tigre e falou pra minha esposa, nossa, o que aconteceu no casamento. E eu sou assim, eu sou um que beber num caso. Tanto que eu tenho alguns limites que a Juliana me dá. Graças a Deus eu tenho ela porque, meu... Ela te controla. Tem que controlar. Não dá, não, porque... Te deixar solto. Porque o que acontece, nosso negócio, tique médio alto, todo mundo tá com o bolso cheio, todo mundo perde noção. E aí a gente precisa ter alguém pra aterrar. Porque tem gente que faz viagem, tem gente que compra viagem todo dia quando toma uma ou duas garrafas de vinho. Não sou eu. Itens de sociedade. Não é eu, cara. Ela tá até vermelha. Comprou uma ontem. Comprei uma viagem ontem. É assim. Eu ia usar o nome de uma empresa, mas pra nós vamos ser banido do YouTube. Melhor não. Melhor não. Melhor não, mas podia ser patrocinador. Não, mas não é naquela empresa. Não, não, não. Pelo menos isso. Ah, é, né? Tá certo. Não, mas a gente tem um gestor financeiro que controla. Que proíbe. Que nos proíbe. Ele faz intervenção. Gente, pra encerrar, então, vamos fazer as considerações finais. Alá TikTok. Opa! Você fala... Só não precisa tirar a roupa. Desenrola, bate. Joga de lá. Fala pra gente um pouquinho aí o Instagram da empresa, site, se eles quiserem conhecer um pouco mais do trabalho que vocês fazem. Nas redes sociais, você me encontra lá como Mais Que Eficiência. Lá tem tudo, tem um link lá pra tudo. e eu acho que se for assim, pra deixar assim, sabe, assim, dica de ouro. Vai. É assim, em primeiro lugar, tenha na sua cabeça onde você quer chegar. Para de viajar na maionese, não é assim, seja sólido. Você quer chegar aonde? Foca nisso e vai em cima. Ah, eu não sei fazer tal coisa, aprende. Se não sabe, se não tem como aprender, porque sou incompetente, e tem gente que é incompetente pra aprender as coisas, arrume quem faça bem. Não arrume, ó, não contrate ninguém pior do que você, porque pior do que você, se tem você, não precisa de ninguém. E não contrate ninguém que você não possa mandar embora. Pensa nisso. É por aí que a gente sai. Profissionalismo parte da sua forma de se expressar. Eu tô aqui, eu tô brincando, todo mundo sabe, toda vez que eu vou pra algum evento, eu brinco pra todo mundo, mas quando é pra falar sério, a gente senta numa mesma conversa. Então, assim, tenha isso com você e faça da rede social uma ferramenta. Hoje eu trago, sem brincadeira, dos clientes frios, 80% vem de rede social. Então, pensa nisso. Rede social tá aí pra entreter. Você tem que lembrar que você tem que entreter e vender. Não adianta só querer entreter, só vender. Se for pra ter um catálogo, manda imprimir, manda jogar na casa dos outros. Isso daí é assim que funciona. Qual que é o site? Mais que eficiência. Tudo mais que eficiência. Instagram também? Também, TikTok, tudo mais que eficiência. Vai ver um gordinho, peladão, medindo chuveiro, tomando banho, sou eu. É o que viralizou, né? É, boa. Cada um. Johanna, considerações e sinais pra gente? O Marco falou tudo, né? Mas o que eu deixo, eu acho que de dica pro pessoal, planeje. Senta, no domingo à noite, qualquer hora do dia que você tiver, que você vai planejar essa semana, planeje, planeje o seu futuro financeiro. Lógico, você precisa ter um gestor financeiro atrás de você, que você não... Você compra cavalo. Você compra cavalo. Mas eu acho que a minha meta de vida é antes dos 30 ser milionária. E eu não vou tirar essa meta que foi. Ô gente, é milionário, você não tá entendendo? É sobrando, não é a empresa faturando milhões, porque faturar fatura. Qualquer empresa que pode voltar que fatura. Hoje sim. É ter um milhão no bolso, investido naquele private equity que a gente adora, inclusive vou lançar uma pirâmide, se vocês permitiram. Boa. E uma das... Uma não, né? A meta principal é essa. E eu tô correndo junto com pessoas que eu tenho certeza que vão estar ao meu lado e vão ter esse milhão na conta também. Então eu acho que você tem que fazer com que as pessoas que estão ao seu redor te ajudem e você ajuda elas. Não adianta você querer ter sozinho. Que sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Dividir para crescer. Exatamente. Boa, Roglas. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Espero vocês em outubro e é atemporal esse podcast, então pode ser que já tenha passado o evento. Ou seja, o nome do próximo ano. É, outubro de 2023 se você for atemporal. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. A quarta temporada acontece durante o Summit de Fortaleza e agradeço mais uma vez ao Tuco pela presença ilustre aqui por ter acompanhado nós nessa jornada. Eu já tô garantido em Fortaleza? Vamos conversar. Você viu isso? Você viu como é que faz, né? Tem mais episódios nessa temporada. Vamos ver o desempenho do time. O Tuco, eu vou te ensinar a trazer, fornecer. Tem um monte de cara que senta aqui desse lado. Pode ser seu patrocinador. Eu te ensino. Concordo, concordo muito. Antes de mais nada, Roglan, obrigado pelo convite. Valeu. Vocês são meus amigos. Gente, nós somos tão amigos quando acontece alguma coisa eu ligo pra eles. Meu, o que aconteceu? O que rolou aí, meu irmão? O que rolou? Redes sociais, Roglan. Arroba roglas.solarz arroba solarz tech arroba solarz educação arroba solarz summit e lembre-se eu e Tuco estaremos aqui em mais episódios. Se você ainda não nos segue nos siga, acompanhe no YouTube e no Spotify. Excelente, pessoal. É assim. Então chegamos ao fim desse super episódio onde falamos aí sobre boas práticas na integração com a equipe da Mais Eficiência Grande Marco Grande e Ohana trazendo aí perspectivas e insights sobre integração e soluções de eficiência energéticas não só em casas mas também na indústria. Então gostaria de agradecer a todos vocês aí por acompanhar mais um episódio. Eu sou o Tuco Tuco com dois C underline oficial. Se quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho Solar Z esse é o único ele e o Thiago toda vez eu falo Thiago arroba solarz arroba roglas arroba solarz e aí mais que eficiência Johana Instagram o seu tá lá e o Johana mais que eficiência também o meu tá eu vou ter que mudar isso ainda hoje corrigir é que a gente falou né o pessoal tem que levar o sobrenome da empresa é que o Leuvental e o Johana não dá você sabe escrever Leuvental nem ela o meu antigo era Douglas com R pra facilitar o roglas aí depois que eu vi que o mercado entendeu que era roglas eu falei agora vai roglas pontos solares já era virou vai virar marca igual eu pessoal Tuco underline oficial entra lá se quiser conhecer um pouco do trabalho também aqui ó mais uma vez Solar Z toques pra você tchau tchau valeu tchau tchau tchau